Está menino, está menino, está menino, para eles não têm permissas. Segura, 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 segura. Val Fox, quer ajuda, Val Fox? Eu quero dar conta aí. Jogonal, vai, 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 Jogonal. Esquece o bom. Para, para, para. Um, dois, três. Foi. Me dá esse tempo, carinha. Me dá esse tempo. 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 Foi. Foi. A gente vai matar com esse time aqui? Para de falar, para de falar. Vem no buraco no artista. A vida com o neném, velho. A vida com o neném. Toma! Vem, vem, Flor. Tem que morrer, o ícão. Vem no buraco no artista e mata o meu irmão. Vem no buraco no artista e mata o meu irmão, cara. Vem no buraco no artista e conta o seu irmão. Me escuta, me escuta. Me escuta o que você vai fazer. Quem não consegue entrar, quem não consegue entrar no boss, vocês vão ficar trapando ali à esquerda. Onde é a trepidormalzinha, tá? O resto nós vamos subir lá e matar essa porra. já é tá claro mas a gente pega o acesso vai subindo, vai subindo que eles tão lá dentro vai subindo que eles tão lá dentro matando mata os bichos cara eles tão lá dentro tá, eles tão com o time lá dentro bora, bora cara, a gente vai ter que segurar o bosta por um tempo, irmão senão vai dar pra eles é, senão eles vão bugar, eles vão bugar o bosta por um tempo vai ter bicho, cara cara, cara, me escuta, velho cara, me escuta, velho me escuta, velho me escuta, irmão a gente não vai poder subir e matar o bosta uma vez primeiro vai ter que bugar o bosta tá, me escuta aí, velho rapidão, velho, ó quem não consegue pular no bagulho bate no energy, vai lá pedir a permissão com calma enquanto a gente vai ficar aqui limpando os caras deles que tão em cima, tá velho, sobe todo mundo aqui vem matando os bichos eu não sei subir não, mano, preciso de ajuda aqui embaixo pode subir e matar os bichos, velho tem mais alguém pra subir? ou vocês já estão em cima? tem mais